O LATINHO MORRA Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sou por si, ela não vem Eu fico preocupado, eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tinha lá Do que adianta hoje a festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez, fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Dançando coladinho, vai Coladinho morra Vamos beber aí, meu povo Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Andar com meu xodó E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou o seu xodó, eu sou o se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tinha lá Do que adianta hoje a festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Nicoladinho mora Dançando, dançando, dançando vai Fiquei uma sensação, coração Nicoladinho mora Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor Te peço Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Diz que não vai mais fazer isso comigo O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas no ar, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Não tem ser humano, um mundo que possa Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço, eu vejo você Olhando pra mim, penso em sorriso lindo Saudade de você, saudade de você Saudade de você, vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano, um mundo que possa Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço, tudo que eu faço, eu vejo você Olhando pra mim, penso em sorriso lindo Saudade de você, saudade de você Saudade de você, vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Colatinho, colatinho Fiquei uma sensação Bora beber, meu povo Vai Dançando, 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 baladinho Vai Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show tá começou E nada de você chegar Só me resta fazer Me bebo e chorar Liga meu amor E me diga por favor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vim te buscar Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Cê vai pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Ruei e chorar Vai coração Vai, amiguinho Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Me bebo e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Oh, a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Ruei e chorar Vem, vem Ai coração Vamos beber aí Meu povo Codinho, Codinho, Codinho Codinho, Codinho Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra mim Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Vou beber meu povo Peguei um sensação Colatinho, colatinho, mora Bora, bora Ao pegar esse avião Deu vontade de descer E ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo 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 Eu amo você E eu confesso Eu chorava Com saudade de você E você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Meu amor Me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus Coisa de Deus Sobrevivir Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Você Dança, dança, dança Meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus, sobrevivi Eu só queria te dizer Que eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Coladinho, coladinho, vai Eu amo você, eu amo Eu amo você Dançando, dançando, dançando Coladinho, coladinho, vai Aqui é biguinho, sensação Oh, meu negócio, banho, mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto E meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, bebê Me derreti de paixão Vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Iê, 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 iê Eu não sei responder Eu te quero por quê Iê, 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 iê E meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, bebê Me derreti de paixão Eu vi no teu olhar Eu vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Eu não sei responder Eu te quero porque, porque Bate forte por você, meu coração Bate forte por você, meu coração Bate forte por você, meu coração As nossas missões, o momento, todas as emoções Trabalho, amor e sentimento, são essas razões Pra gente viver, pra gente crescer Pra gente aprender, sempre a fazer E não importa quem, o importante é fazer o bem Eu quero te dizer, que foi um prazer amigo, te conhecer, te compartilhar E também pode contar comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus amigo vai sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, boa sorte amigo Pra você e eu Você é meu parceiro, amigo de todas as horas E as nossas missões, o momento, todas as emoções Trabalho, amor e sentimento, são essas razões Vai Pra gente viver, pra gente crescer, pra gente aprender, sempre a fazer E não importa quem, o importante é fazer o bem Eu quero te dizer, que foi um prazer amigo, te conhecer, te compartilhar E também pode contar comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus amigo vai sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, boa sorte amigo Pra você e eu Coração, hein Acabiguinho, sensação Dançando coladinho, coladinho, vai Vou bebendo, eu vou cantando Bora beber, meu povo É, elas gostam Vai Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Que saudade, eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nascer de verdade Não ia me declarar no canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melodies românticos Eu vou ver com o Jay Zeph tocando As do momento, o canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O Jay Jay Zeph Evolution tocando Vai vendo, acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Vendo o som nascer A gente é foda, a gente é doida, pode crer História sem fim Eu e você, o canal das aparelhagens Isso tem moral com É no grau o canal das aparelhagens É no grau o canal das aparelhagens Isso tem moral com o Zeph Revolution Nossa história não tem fim, faz tudo por ti Nossa história não tem fim, faz tudo por ti Toda cidade, ele tem moral, todo set que ele lança É pressão total, no top, no campo de elo Ele tá falado, aonde a gente invade, ele tá em todo lado Diz if revolution, o moleque é brabo Canal das aparelhagens, tá estourado Diz if revolution, o moleque é brabo Canal das aparelhagens, tá estourado Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear Afim de endoitar, afim de farrear O Diz if revolution é o cara do momento O Diz if revolution é o cara do momento Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo O melhor que tá tendo Mais um dia virado Mais um dia amanhecido Eu larguei o amor Eu tô pique bandido Várias decepções Meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Diz if revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Diz if revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar Eu quero endoitar Não quero mais amar Eu quero endoitar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar não Sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Eu quero endoitar 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 Obrigado.